Confira comigo a dica de maquiagem da Vanessa Cabelereira e Maquiadora. Olá, Roseli! Essa é a Thaís. Olá, Roseli! E a minha dica de maquiagem hoje é a seguinte. Na Thaís eu passei uma base corretiva e um pó. Na área dos olhos eu usei uma cor mais clara em cima e esfumacei com uma cor mais escura embaixo. Nos lábios eu passei um batom, só um gloss, pelo fato dos olhos estarem marcantes. E finalizei com um blanche. Essa maquiagem pode ser feita, foi feita em 10 minutos. E é uma maquiagem para se usar à noite em bailes formaturas. Essa é a minha dica de maquiagem hoje. É com você, Roseli! Eu quero mandar um abraço especial para a Thaís, que foi a manequim da Maquiadora. Para a Dona Irene, para a Márcia, para a Cláudia que tem participado do Segredos da Mulher, para a Isabel. E todas vocês que ainda não enviaram seus e-mails, continuem participando. Suas dúvidas ou sugestões. Agora, sempre vamos pensar. As campanhas acabaram, mas a nossa batalha continua. Poços de Caldas é a rota do tráfico de drogas. Estamos atentas. E o mês que vem é o mês da mulher. Quero a participação de todos vocês. O programa acaba aqui na TV, mas continua no www.revistadigitalsegredosdamulher.com ou no YouTube. Um beijo no seu coração. Olá, boa noite. Agradecendo a Boços. Vocês estão aqui, estão chegando. Eu quero saber, estou preocupado. Nossa senhora. Eu estou em companhia. Olá, muito amor. Eu vou apresentar, Jesus. Obrigado, desculpa. TV Poços. Cultura e lazer na sua TV. O ponto de encontro da família de Poços de Caldas e região. Nexo Arquitetura. Arquitetos comprometidos com a sua melhor qualidade de vida. Rua Cis Figueiredo, 156. Telefone 3537219373. Costa Grisate Minérios. Mineração Grisate. Mineração Congonhal. Contato grisate.gmail.com. Inscreva-se no canal.